Quem é agora? A Alda? É isso? A Alda. A Alda voltou. A Alda voltou. A alegria do senhor. 14 milhões de visualizações, Fernandinho. Décima... Bonita camisa, Fernandinho. Gostou? Décima nona semana, 29.5. Agora você vê, de alguém que tirou 27 pontos na semana passada, que saiu do programa, vim com 29.5, foi o quê? Foi ela ou foi a música? Ou foi o júri... É o mesmo júri! Ou foi o júri que percebeu que fez uma injustiça absurda... Vamos conferir. Escuta aí a música do Fernandinho, a interpretação. Bonita camisa, Fernandinho. Só os mais velhos vão saber o que é isso. Parece a guitarra do Rocus Pocus, de forma. Vento sopra forte Tuas águas não podem me afocar Vento sopra forte Em suas mãos vou segurar Aê, pô! Animação! Vento sopra forte Suas águas não podem me afocar Vento sopra forte Em suas mãos vou segurar Eu não me guio pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo teu amor A alegria do Senhor É a nossa força Absolutamente perfeita a interpretação até agora É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor Boa essa música, hein? É a nossa força Fernandinho é ótimo É outro cara que eu queria trazer pro programa Pois é Cadê você, Fernandinho? Excelente dinâmica E não deixa de ser uma ousadia dela voltar pro programa Com essa música, né? Sim, mas é... Veio, veio, veio fora da zona de conforto Legal Mas eu não sei Quem for produzir ela Tem que saber colocar ela no mercado certo, viu? Claro A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor Se eu fosse produzir O trabalho dela Comigo Eu ia fazer isso Sim, claro Nada de balada Nada de louvor Nada, não, não Eu ia fazer isso Sai do chão Porque ela é alegre Ela tem uma alegria dentro da alma dela, cara Impressionante Impressionante E ela contagia A alegria do Senhor É a nossa força Belo arranjo, hein? Não sei quem fez esse arranjo Foi o Dijol Cara, apresentação perfeita Perfeita De novo E mesmo assim alguém tirou meio ponto De novo De novo Nem deveria ter tirado meio ponto Pois é, cara Isso aqui Eu não consigo Me juro por Deus, cara Eu não consigo entender Alda Alda campeã Alda Alda assiste o nosso programa Eu não consigo entender Viu? Alda assiste o nosso programa Que? Alda assiste o nosso programa Valeu, Alda Obrigado pela audiência E ó, vou dizer uma coisa pra você É incompreensível Juro por Deus Gostaria muito de saber E olha que o Regis é chato Cara, eu sou muito rigoroso Ele é muito chato Justamente porque eu vejo performances perfeitas Eu fico indignado Porque eu sou muito chato Eu sou muito criterioso Eu fico pegando no pé Daquelas filigranas todas E quando eu não vejo isso Eu fico indignado de alguém Falar Ah, mas 28 pontos de média Então, você Eu não me lembro agora Eu sinceramente me perdoa Às vezes Ninguém sabe tudo Ninguém ouve tudo Eu sei tudo Eu sei tudo E eu ouço tudo Você não sabia que era Fernandinho? Fernandinho? Bonita camisa Fernandinho Vai, vai, vai Você chegou pra mim e falou assim Quem é Fernandinho? Não, não coloque palavras na minha boca Agora você já sabe quem é Fernandinho Bonita camisa, Fernandinho O Fernandinho é um cara É um cantor Nessa proporção Ele traz essa alegria Esse rock Essa vibe E eu desconheço Cantora Cantora Com essa pressão que ela tem Com essa presença de palco Com essa Com essa Essa abordagem A abordagem de interpretação Eu desconheço Então Eu Muitos falam assim Pô, Raulzinho Você Você Graças a Deus Na época da Luar Music Eu 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 fiz muito sucesso Mas por quê? Porque Eu mais procurava É Entender o mercado E saber O A falta do que Dele ali No mercado Do que Eu Eu querer colocar Mais um do mesmo Dentro do mercado Hoje Hoje você tem um termo Que se os publicitários Usam pra isso Que é assim Você tem que identificar A dor Da pessoa Ou seja Identificar aquilo que está faltando Pra ela O que está faltando Pro mercado Que foi o caso Voltando lá Atrás De novo Lá naquela história Lá do Edson Hutz Que estava todo mundo Cantando Chitãozinho Chororó Era João Paulo Daniel Chitãozinho Chororó Leonardo Leonardo Todo mundo com aqueles Cabelinhos Mullet e tal Não sei o que lá E aí eu venho eu E falo assim Não, 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 não Vamos fazer o que? Vamos fazer um country Vamos fazer um rock Vamos fazer um pop Você vai usar chapéu Bota cinturão Vamos mudar a imagem Vamos colocar um cavanhaque em você Vamos fazer Vamos fazer o que não existe Por quê? Porque Cara, vocês não tem nada a perder Nada Absolutamente nada a perder É muito melhor você ser Minimamente original Do que ser a trocentésima cópia Mas aí é que tal Quando Quando todos eles Quando todos os artistas Os novos artistas Percebem que Um caminho ali Alguém Alguém achou um filão de ouro ali Aí vai todo mundo atrás Aí vai todo mundo atrás Ninguém quer sair Para outro lado Ninguém quer se arriscar Mas pera um pouquinho, cara Você está começando Esse é o grande detalhe E aí